Gata, tu usa óculos redondo, mano Tu é sapatão, velho Tu usa óculos redondo, velho Amiga, não tem como te defender Vamos tomar uma água Porque hoje vai ser memorável Ó, presta atenção Presta atenção aqui Conta Na semana passada eu tive que ficar um pouco em off É, porque pra lidar psicologicamente com tudo isso que tá rolando É muito bizarro E o pior é quando você descobre que tem familiares Que foram nessas manifestações, entendeu? Aí tipo, buraca mais embaixo e você fica Meu Deus Meu Deus Que tristeza Então, depois de dois dias de postar vídeo aqui no canal na semana passada E de conversar muito com minha psiquiatra Pra tentar entender, sabe? Por quê? Calma Como lidar com isso? Eu entrei num consenso depois de terapias e mais terapias De que eu deveria fazer o que eu faço de melhor O quê? Rir pra não chorar E eu acho que a maioria de vocês que vai vir assistir esse vídeo Também deve estar, tipo, com uma energia super pesada Em relação a tudo isso que tá acontecendo Eu tô gravando esse vídeo no meio do fuzuê ainda Tá sendo postada na semana seguinte Não sei como vai estar até lá Mas estamos aqui para fazer uma linda terapia em conjunto Rir da loucura e da lobotomia que tá acontecendo com o ser humano ultimamente Então vamos rir, né? Porque chorar a gente chora sempre, né? E a gente venceu Então acho que agora é o momento da gente rir Porque é isso Não tem outra opção Não tem outra opção, não Então antes de começar esse vídeo Dessa sessão terapêutica maravilhosa Você vai me seguir nas outras redes sociais Porque é lá que eu tô compartilhando várias coisinhas com vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir Então vai lá me seguir no Instagram, TikTok e Twitter E aí eu chamo a vinheta E a gente começa essa beleza desse vídeo de hoje Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos realinhar os nossos chakras Respira, espira e não pira Que nos últimos dias andaram um pouco desalinhados Em função dessas loucuras E eu acho que apesar de eu ter ficado mal com toda a situação É mais complicado ainda pra muitos de vocês Que moram ainda com familiares Que são, que tão lobotomizados E tão dentro dessa loucura bizarra Eu não sabia se eu tava achando mais engraçado Ou mais aflitivo Eu acho que nem precisa de muito estudo Pra gente ver que as pessoas estão num surto coletivo Que nada faz sentido Que nada se conecta Eu vi gente questionando, por exemplo Aquela notícia do Caco Barcelos Que ele tava lá gravando E de repente ele se depara com um pavilhão Onde tava rolando compra de votos E aí quando você manda, por exemplo, um vídeo desse Pra essa galera Essa galera fala que não tem que acreditar Porque é Globo É mentira! Tudo bem, você não é obrigado a gostar da Globo, tá? Só lembrando também que a Globo Tipo, durante muito tempo Meteu o pau no PT ali Pararapá Não vou mentar nesse quesito É... A galera então disse que não pode acreditar Porque é Globo Mas aí, o que que a galera pensa? Que é tipo Atores contratados Para simular uma compra de votos E distorcer a realidade Agora todas as peças se encaixaram É assustador, é bizarro Mas o que melhor a gente tem que fazer nessa situação É deixar tudo mais leve Porque tá tudo muito pesado Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra isso Pra gente ter esse momento terapia Esse momento de deixar as coisas mais leve E fazer o que a gente melhor faz nesse canal Que é sorrir Com muito amor no coração Sabe o meu quadro aqui do canal Respondendo comentários homofóbicos? Então Aquilo lá é uma terapia pura Tanto pra gravar Quanto pra postar Quanto pra vocês Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje Entendeu? Isso que eu sei Essa terapia E aí, se você caiu aqui de paraquedas Você já sabe que tem que se inscrever aqui neste canal Vem deixar sua saúde mental em dia Mas procure terapia também Mas vem deixar os seus chakras realinhados Se inscreve aqui neste canal Não esquece de deixar o like Que é muito importante também E ativa o sininho Que a gente tem vídeo de segunda a sexta Agora voltando com a nossa programação normal Dezenove horas aqui no canal E não esquece também de encher de comentários aqui embaixo Que os comentários ajudam o vídeo a ser recomendado Então enche de comentários Comenta qualquer coisa E bora começar isso aqui Aqui tem um trecho que a galera escreveu Que é um remake do filme Midsommar Quem nunca assistiu esse filme Não assista É extremamente perturbador É um filme de terror Tem a linda da Yelena De Black Widow Essa mulher linda, maravilhosa Hi people Mas assim, é extremamente perturbador E aí a galera falou que é o remake do filme Midsommar Me assusta um pouco Vamos ver Cara, como é que pode descer pro cara do óculos escuro Boné É todos iguais É incrível O que que... Gente, eu já fui em jogo de futebol Eu não fui só em um jogo de futebol Eu já fui num Grenal Eu fui num Grenal Grêmio versus Internacional Eles estavam mais tranquilos que essa galera Eu acho que quando eles falaram da cloroquina Era só o nome de fachada Porque eu acho que dentro tinha cocaína Eu juro pra vocês Parece que essa galera cheirou muito Não é possível que a pessoa esteja numa sanidade mental Tô muito doidão com cloroquina Olha isso aqui Realmente parece o filme Midsommar Até achei fichinho Midsommar Perto disso aqui Acho que se você viu isso aqui Ficou ok Gente, eu fiquei muito desorientada com isso Perturbador demais Meu Deus, ela tá se batendo Moça O que que é isso? O que que tá acontecendo? É tipo seita Parece uma parada É tipo... Eu acho que não é tipo É Eu sou sulista, né? Então é f*** Então eu e a Lou E a Lou ia de Florianópolis E eu sou aqui do Rio Grande do Sul Então a gente tá numa merda Tô me identificando com ela Né? As duas sapatão aqui Ai gente Nós tamo na merda, velho Tamo na merda Ter consciência política no Brasil não é fácil Eu não sei se eu peço desculpa Ou se eu peço pra jogar uma bomba E o problema, gente, é que é real É que nem eu falei A gente convive com muitas pessoas Que tão nessa lavagem cerebral bizarra Que nem eu disse Eu precisei tirar dois dias Para parar e pensar Que eu tinha familiares surtados Nesse rolê O que que aconteceu? Burrice Não é possível Eu tô falando que essa cloroquina Tinha outra coisa Essa cloroquina tinha outra coisa Drogas Bolsonaristas sulistas Que merda, hein? Ai, ai Protestam pelo direito de não protestar Pedindo intervenção militar Essa galera não raciocina a gente Pelo amor de Deus Tem gente que eu vou te falar, meu Área militar Aí chegam os militares Tacando bomba Tacando bala De borracha E eles Ai, meu Deus Que absurdo Uma puta falta de sacanagem Mas vocês que pediram, cara Vocês acham que intervenção militar é o quê? Eles carregam vocês no colo E fazem carinho? Sim Meu Deus, cara Não é possível Deus do céu Mas o que que essa galera tá falando, cara? Loucura Ai, quando essa galera fizer terapia Cair por terra E concluir Que o Bolsonaro não governa Pra nem um quinto dessa galera Que tá aí Sabe? Fora comunismo Sim, cara O Lula ganhou E ele vai querer Pegar o seu celta E dar pros pobres Ai, misericórdia Morto é pobre Vamos se colocar no lugar, gente Consciência de classe Consciência de classe Você entendeu, velho? Mostrando que são personagens perdidos Da série Sense8 A notícia sobre a prisão do Alexandre de Moraes Viaja via telepatia Que é recebida E muita comemoração Cara, quantos vídeos eu recebi Da galera comemorando a prisão Do Alexandre de Moraes Não faz o menor sentido Meu Deus Mas tá comemorando Mas comemorando O que que tá acontecendo, cara? Gente, não! Meu Deus O cara tirando foto Dizendo Oh, isso aqui vai pros livros de história, viu? Isso aqui vai ficar bonito Gente, mas ninguém pra pegar um celular Tá todo mundo com o celular na mão Mas ninguém pra pegar o celular Pra ver se a notícia era real Gente, não tem uma pessoa Com a 4G funcionando? Ai, esse aqui pra mim foi lindo Pra mim, eles cantando o hino Pra um pneu Gente, o que que é ser um filme? Eles tão cantando o hino Pra um pneu Ah, não! Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui a gente tem que ver Lindo, gente Lindo Eu fiquei com os olhos marejados Inclusive, achei bem LGBT Esse rolê De eles estarem ali Cantando Pra um pneu De caminhão Né? Pra quem não sabe As rainhas do caminhão Somos nós Lésbicas É caminhoneira mesmo Talvez a gente tá vendo tudo errado Quando na verdade, gente Eles estavam saudando As caminhoneiras As verdadeiras caminhoneiras Do Brasil Que somos nós, sapatonas Entendeu? Dirigindo meu carro Então a gente perdeu isso aqui Perdemos isso aqui Não é possível, cara Acho que pra finalizar Pra mim A coisa mais surpresa Que aconteceu nesse rolê Foi a Cassia aqui Se declarando homofóbica Eu jurava que essa mulher Era sapatão Ele era gay, né? Mas assim Eu jurava de pé junto Que essa mulher era sapatão Eu ainda acho que ela é sapatão Só num... Sapatão dentro do armário Que não se aceita É a receita perfeita Pra virar bolsominion, né? Vocês sabem disso Não sou sapadão, né? Gay Gay enrustido Que não quer sair do armário Vira pastor Ou deputado Bolsominion homofóbico É a receita É tipo o professor fazendo As meninas superpoderosas Exatamente Aí a Cassia que desapareceu Lá do nada Gente Gata Tu usa óculos redondo, mano Tu é sapatão, velho Tu usa óculos redondo, velho Amiga, não tem como te defender Subindo o hashtag no Twitter Cassia Kiss Assume Ela é sapatão É uma tristeza Uma... Que tristeza Que tristeza Pra nossa categoria Ver uma sapatão de aclinhos redondo Cabelo curtinho Se fazendo de homofóbico Ah, por favor Cassia Kiss Daqui a pouco ela se assume, gente Já, já É só o governo Lula Começar a distribuir os kit gays Que ela vai se assumir, gente Tô falando Vai dar tudo certo Gente, pra finalizar Eu quero falar uma coisa Muito séria aqui com vocês Eu vi um vídeo Muito interessante Da Nilce do Leon E a gente vê que essas pessoas Elas acreditam numa realidade Elas se firmam nessa realidade E é meio que biológico Do nosso cérebro Não querer ir atrás de algo Que fuja dessa realidade Porque ele se prende nisso E tentar sair daquilo Que a gente acredita Gasta muita energia Pro nosso cérebro Tanto que eles falam Não existe, por exemplo Um monte de gente Que é mestre em astrofísica Um monte de Charles Darwin Ou um monte de Leonardo da Vinci No mundo Então exige muita energia Do nosso cérebro Algumas coisas Quando a gente vê essas pessoas Com essa lavagem cerebral bizarra Você pode provar de A mais B O Bolsonaro pode ir na frente delas E falar Eu sou corrupto Sei lá Eu bati na sua avó Eu bati na sua mãe Ou dá um tapa na cara da pessoa Ela assim mesmo Vai acreditar No que ela tá lobotomizada ali E foi ensinada Durante tanto tempo A acreditar É uma constante de informações E coisas que vão colocando Na cabeça dessas pessoas Que elas realmente sofrem Meio que uma lavagem cerebral E o cérebro não tem Não tem capacidade De sair daquela realidade Que eles acreditam Sabe? É como por exemplo Você ter um pai ou uma mãe Que foram heróis pra você A vida inteira E de repente você descobre Que um deles Na verdade era uma pessoa horrível Foi horrível E só apareceu como um herói pra você Porque escondeu As verdadeiras coisas que fez Então é um choque pra pessoa E pra ela conseguir admitir Que aquela pessoa Que ela viu como exemplo A vida inteira Não é esse exemplo Às vezes o cérebro Por gastar muita energia Pra tentar ter esse baque Da realidade Ela prefere continuar acreditando Que essa pessoa realmente É um herói E que não fez as coisas horríveis Que fez Então a gente que faz terapia E que lida com muitas coisas E que tem que lidar com a realidade A gente gasta um montão de energia Em ver esse tipo de coisa E lidar com esse tipo de coisa É uma energia que a gente gasta E que nos deixa exausto mentalmente Então assim Na semana que passou Foi muito difícil pra mim Ter que ver pessoas Que eu tenho um carinho muito grande Estarem em manifestações como essa Fazendo coisas absurdas E pedindo coisas Completamente antidemocráticas E sem pé nem cabeça E aí eu tenho que lidar Com essa realidade Eu tenho que Ver que isso tá errado E tentar entender O porquê que essas pessoas Vão pra essas coisas Parecia que aquele caminhão lá Que tava com o rapaz lá Pendurado Ele passou por cima de mim Porque parece que suga Nossa energia Então o que eu recomendo Assim pras pessoas Que tão tendo que lidar Com tudo isso É usarem a energia Que vocês tem Pra tentar entender O que que acontece Vocês vão se indignar Vocês não vão entender Como que pode As pessoas ter a coisa Ali na frente E não conseguir discernir A realidade do que é mentira Mas a gente vai ter que Tentar entender Por que que essas pessoas Fazem isso E ter que conviver Digamos assim Né Não necessariamente conviver De passar a mão na cabeça Mas assim De ter que botar num filtro Assim sabe Num filtro E dizer tá beleza É isso Sabe Não vou lá me desgastar Em xingar E dizer que a pessoa Tá errada E querer mostrar Que nem eu falei A gente pode mostrar Todos os fatos do mundo Essas pessoas não vão acreditar Porque elas estão Lobotomizadas E o cérebro delas Tá feito pra pensar Aquilo E apenas aquilo E elas não vão largar Dessa realidade Então acaba sobrando pra gente Ter que lidar com uma realidade Filtrar o que realmente Influencia na nossa vida Então que nem eu falei pra vocês Muitas pessoas aí Que tem que conviver Com familiares Que tão nesse surto coletivo É muito complicado E acho que o nosso papel Como pessoas que realmente Enxergam a realidade E os fatos Das coisas A gente ter que sentar E filtrar O que dessas informações Realmente vão afetar A nossa vida Pra gente poder viver Saudável E aí o que eu falo pra vocês Sempre que é Pensar no que você tá fazendo agora Como por exemplo Eu tô aqui Com a minha família Com a minha mulher Com as minhas filhas Caninas Entendeu? A melhor maneira que eu Tenho pra lidar com isso É rir É conversar com vocês É a gente fazer piada E tudo mais Então é a melhor maneira Que eu encontrei De lidar com tudo isso E que tornou tudo isso Mais leve Pra não desgastar A minha energia vital Tentando convencer Essas pessoas Da bizarrice Que elas estão acreditando Então eu super aconselho Vocês a fazer isso Filtrar o que realmente Vai afetar a sua vida Tentar limpar as energias Limpa, 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 limpa tudo Pra você recarregar As suas baterias E ter muita esperança De que 2023 Vai ser um ano maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se divertido um pouco Eu me diverti gravando É uma terapia pra mim Trazer essas coisas Pra vocês dessa maneira Me dá uma leveza Tira um peso Das minhas costas Eu espero que eu possa Trazer essa mesma sensação Pra vocês Que estão aí assistindo E não esquece De compartilhar muito esse vídeo De deixar o like E me segue nas outras redes sociais Que é muito importante E enche de comentários Aqui embaixo Pro YouTube Recomendar esse vídeo Pra várias pessoas Beleza? Um beijo bem grande Meus amores A gente se vê no próximo vídeo E bye bye E aí Tchau 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 Tchau